Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago uma informação um pouco polêmica. Que foi feita pela Sony num recente trailer postado antes de ontem no dia 5. Porém eu atrasei um pouco para trazer o vídeo. Mas de certa forma eu resolvi trazer porque ontem eu tive outros vídeos para postar e tal. Mas para quem não viu e tal ainda serve né. Principalmente para quem não viu praticamente. Porque não viu. Que é o seguinte mano, a Sony e também a Microsoft tinham postado um trailer antes de ontem. Do Destiny 2. E no trailer mostra o jogo e tal. Como o trailer, jogabilidade e etc do jogo. Como é que o jogo flui. E mostraram até algumas partes desenvolvedores do jogo. E nessa parte mano, mostraram eles jogando. E no vídeo da Sony. Polêmica, polemicamente falando. No vídeo da Sony. Eles borraram na parte que mostraram o cara jogando o Destiny 2. Um dos desenvolvedores do jogo. No que ele estava jogando, ele estava com controle de Xbox One. E nessa parte no trailer da Sony. Postado no canal da Sony. Eles borraram o controle do Xbox One. Para obviamente não aparecer no vídeo deles. E já no do Xbox. No canal do Xbox. Que é o mesmo trailer que eles postaram. Eles não borraram. E mostra certamente, lindamente. Que o controle que a Sony borrou lá no vídeo deles. Era o controle do Xbox One. Ou seja. A Sony borrou o controle do Xbox One. Para não querer mostrar o controle cara. O sentido. É para não mostrar que. Nossa, o jogo estava rodando no Xbox One. Eu tenho quase certeza que a Sony não quis aparecer esse controle do Xbox One no trailer. Postado no canal deles. Para tipo assim. As pessoas verem e falarem. Pô. O jogo estava rodando assim no Xbox One. Aí eles borraram para as pessoas pensarem que o jogo estava rodando no Playstation 4 Pro. Ou no Playstation 4. Não sei. Talvez é essa intenção. Mas mano. Isso é muito ridículo cara. Isso não devia ter feito. Cara. É umas besteiras assim. Tipo. Que chega a ser até infantil velho. Que a Sony às vezes faz. E a Sony não é a primeira vez que faz isso. Outra vez ela fez a mesma coisa no trailer do Antem. Que segundo aqui ó. Eles removeram também os controles do Xbox One no trailer. Que apareceu. Removeram cara. Com montagem. E postaram. E depois isso deu polêmica. A Microsoft até fez uma zoeirinha com a Sony. De boa. Mas a Sony fez de novo mano. Se liga só. Vamos conferir aqui os dois trailers. Quanto o postado da Sony. Quanto o da Microsoft. Seguinte galera. O trailer é esse daqui. Vamos ver o primeiro da Sony. É por volta de 2 minutos e 40 do vídeo. Que vocês vão perceber. Em 2 minutos e 40 mais ou menos aqui ó. Que vocês vão perceber essa parte. Vou deixar o vídeo original dos dois. Aqui na descrição. Pra vocês conferirem também. Mas se quiser ver mesmo. Porque a gente vai conferir aqui agora. Certo. Seguinte. Olha só. Vou até tirar esses negócios da tela. Presta atenção. Olha lá. Tá vendo? A parte tá mostrando um dos desenvolvedores. Usando o controle. Tá vendo? Que está borradão mano. Ali ó. Tá vendo na mão dele? Tá borrado. E né. Tipo. Muitas pessoas acharam estranho quem percebeu. Ó. Borradão. Agora vamos ver o do Xbox. Estamos agora no do Xbox. Olha só. Repetindo de novo. Não mano. Você f***. Você está tomando as armas erradas. Eu falei f***. Ó. Olha lá. Tá vendo? É um controle. Inclusive nem é de Xbox One. É um controle de Xbox 360 cara. E não está borrado. No vídeo original. Sem montagem no caso. Eu falo. Todos eles são originais. Mas eu falo original. Por fato de não ter montagem alguma. Que foi o que foi postado. Pela Microsoft. O que foi postado pela Microsoft. Não fizeram montagem. E mostra claramente. Que o controle do desenvolvedor ali. Era do Xbox. Né. Já no da Sony. Postado pela Sony. Mesmo trailer. O controle. Tá borrado. Tá vendo? Olha lá. Na mão do cara. Infelizmente né mano. A Sony. Fica fazendo essas palhaçadas. Eu acho isso muito besta. Por parte da Sony. Nem deveria fazer esse tipo de coisa. Porque. Mano. Que que isso vai mudar velho. O que que isso vai mudar. Só porque eles estavam usando o controle do Xbox. Só porque um rival deles. Aí tipo. Tem que ter raiva. Tem que ser esse ponto. De borrar o controle no trailer. Sabe que vai dar polêmica. Sabe que o mesmo trailer vai ser postado. Com. Sem a montagem que eles fizeram. E vai zoar. Mano. Mas. Não adianta velho. A gente. Puta que pariu mano. Eu gosto pra caramba da Sony. Pra caramba mesmo. Curto o Playstation. Mas tem algumas coisas que a Sony faz. Que eu falo. Mano. Não devia ter feito isso cara. Não devia mesmo. Fazer o que né. E vocês. Como é que vocês pensam sobre o comentário aqui embaixo. Quero saber. E eu vou finalizar o vídeo aqui então. Muito obrigado por muito que assistiu. Gostou então. Clica aqui embaixo no gostei. Se você ainda não clicou. E se inscreve no canal. Se você é novo. Pra não perder nenhum vídeo. E aproveita e me segue no Twitter. E no Instagram. Que tá aí na descrição. E até o próximo vídeo. Galera. Valeu. Falou. E fui. E fui.